E você não... a senhora não vê os meus vídeos que eu postei no YouTube? Eu vi alguns, aí depois eu tava... Eu ia mandar a reação e acabou a gente. É... Eu tenho quase anos de coisa no meu celular. Aham... É porque eu tenho... acho que tem mais ou menos uns 60 vídeos já. Ah é? É. Ah não, no YouTube eu não vi não. É, no YouTube. Aí você mandou o link onde você posta no YouTube e não dá 60. Aham... Tá...